E... Fala, gurizada, beleza? Bem-vindos a mais um episódio aqui de Dead Space 2, esse é o capítulo 13. Vambora, mano. Vamos salvar aqui, porque eu tô gravando diretão e esqueci de salvar. Ai, ai. Vamos salvar aqui. Galera, é o seguinte, aquilo que eu falei no vídeo passado pra vocês, né? É a true da true, galera. É a verdade mais verdadeira possível. Se quiserem ajudar o canal, comentem nos vídeos, deem like e tentem assistir o vídeo, mano. Ou larga aberto aí na sua televisão o vídeo aí. Sei lá, mano. Não precisa gostar do vídeo, tá ligado? Ou do jogo, mas porra... Ou então comenta, mano, que jogo ruim, não gostei. Sei lá, qualquer engajamento ajuda, tá ligado? E aquilo que eu falei sobre as lives é verdade também. Se eu for fazer live agora, eu vou estar avisando na aba comunidade. Eu não vou estar fazendo live todos os dias, não, beleza? Então fiquem ligados aí na aba comunidade. As lives têm tomado muito do meu tempo. Eu não tô conseguindo trazer os jogos que eu tô querendo pro canal. E eu vou preferir diminuir, mas... Fiquem tranquilos que a gente vai jogar Total War ainda. Vai ter bastante bate-papo aí. E eu tô gravando diretão. Não vou poder agradecer quem deu like no vídeo passado. Peço desculpas aí. A gente tá quase zerando o jogo, galera. A gente tá quase zerando o Dead Space 2. Dois. A nave está funcionando. E o Isaac vê... Isaac, o que você está fazendo? Closing a caixa. Oh! Ei, Isaac, o que você está fazendo? O que? Isaac, o que você está fazendo? Abre a porta, agora! Agora! Abre a caixa de caixa de caixa de caixa de caixa de caixa. Abre a caixa de caixa de caixa de caixa. Não! Não, não... Não quer que você vá! Não quer que você vá vá novas! Isaac! Isso é a melhor chance, Eli. Você tem apoio de vida, coms... E aí... Você tem que ser rescatado. Você fez isso. Eu preciso de você ser rescuado. Eu não poderia salvar Nicole. Mas eu posso te salvar, Ellie. Então, uh... Tchau. Caraca, mano. Você está pronta para falar agora? Por que? Então eu posso deixar você ir, também. Eu não posso fazer isso, Nicole. Eu nunca queria deixar você ir. Muita aconteceu algo que nunca queríamos. Isaac... Me tocou. Eu não acho que isso é uma boa ideia. Isaac, por favor... Eu não posso. Eu não posso. proteger você, Clark. Mas isso acaba aqui. Eu tenho 200 municípios de segurança armados. Tudo está descobrido. Mesmo se você puder entrar... Você não terá mais. Eu não posso. Beleza. O Tideman está doido para matar a gente esse cara, né? Ele não quer que a gente chegue no nosso objetivo. Bom, vamos comprar umas munições aqui. Ah... Munição de Javelin. Vamos para Power Node? Tá. Vamos lá. Munição de Javelin. Um. Dois. Munição de Force Gun. Dois. Munição de... Pronto. Compramos bastante. Pronto. Um Power Node para a gente dar um upgrade nas coisas. Ou abrir uma porta. Nunca se sabe. Vamos salvar o jogo. Esse é o começo do capítulo 13, não é? Vamos salvar aqui em cima. Caso de merda. Falte luz aí. Vambora. Tem elevador. Tem que eu estou preparadão. Tem filha da puta. Aê. Vambora. Eita porra. Eita porra. Eita porra. Mano. Ah, acabou em mim mesmo assim. Eu estou todo grudento. Meu Deus. Mano. Eu vou morrer aqui. Eu não acredito nisso, cara. Quem está a ser doido? Caramba. Quanta munição. Não, sai, 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 sai. E se essa aqui explodir em mim, eu morro. Camba, galera. Cacete. Caraca. Quase que eu fui pro além. Quase que eu fui pro céu aqui. Uma munição de arma que eu não vou usar. Aí é sacanagem, mano. Vai, que barulho é esse? Caramba, tem um bicho ali. Tem bicho aqui, mano. Bota a cara. Caramba. Não morreu. Filho da puta. Caramba, mano. Não vou fumar, não. Caramba. Quantidade de bicho, cara. Tá louco, cara. Meu Deus do céu, cara. Tá aqui, mesa. Aí. Eu dei um mole ali no começo que eu fui cercado pelos bichos. Eu quase morri. Que graça. Que graça. Que graça. Que graça. Vamos pro setor governamental. Oh, caralho, caralho Os caras tão atirando Caramba, mano Os caras me cercaram ali na frente Caramba, caramba, caramba Eu tô aqui, irmão Tô aqui dentro, otário Olha os caras me esperando sair com a mira laser Pra me meter tiro Tô aqui, maluco Você não vai me matar, não, seu otário Beleza, parece que eu tenho que fazer Vamos salvar a primeira Pra não dar merda E a gente morrer Seguinte, eu tenho que acabar com a luz, então Nossa Você comprimiu a minha Comprimiu a minha cidade, seu idiota Se o idiota puder chegar no marco Volte, volte para o marco Temos que abrir a porta Ases aqui Fez merda Ases aqui Bota a bateria de volta Caramba, mano Vamos segurar aqui Vambora Caramba, mano A gente acabou com a luz Do lugar inteiro Os bichos invadiram tudo Pra dar like no vídeo Nossa A quantidade de inimigo Cacete, cara Olha o exército de mortos Eu vou ter que sair por ali Ou eles vêm atrás de mim, né Nossa, olha aquele ali, mano Cheio de inseto nele Por que eu mato esse desgraçado? Tá, peraí Acho que eu consegui passar Nossa senhora, o vômito Dá pra jogar o vômito de volta Espero que tenha acabado Eu só fui lembrar Que dá pra jogar o vômito de volta No final do jogo Que bacana, hein Que bacana, hein Dead Space 2 Tá, vambora Nossa, os soldados foram massacrados Pelos inimigos aqui Isaac, onde você está indo? Eu não sei Isso é por isso que eu estou aqui, Isaac Para mostrar o caminho Sério Eu duvido que você está aqui Para me ajudar Mulher está aqui Para me confundir É para me ajudar, não Ih, mano Por que? Ah, abriu a porta Abriu a porta aqui Era para usar o corpo do cara Quem? Ah, eu vou... Kenner Phelps, pesquisa log 43-509 Eu não posso parar de pensar O formulário do paciente 4 de última sessão Você está tão claramente Eu não me lembro Na minha mente A final configuração Se improve e chegar Eu posso quase solucionar Eu consigo É engraçado Eu estava falando Traviz a dia Que é quase como Ele quer desfazer Eu nunca vi Eu não vi nada assim. Quando nós finalmente resolvermos esse problema de estabilização heurística, nós deveríamos estar capazes de começar a crescer as linhas das marcas dos minerales. Caramba, como que eu errei dois tiros? Não faz sentido. De fuder, mano, bicho chato da porra. Tá, vamos salvar aqui. Pronto. Pra aquele save maroto. Eu não prestei muita atenção no áudio log, mano. Eu deveria ter prestado atenção. Eles faziam experimentos com pessoas ou com coisas para descobrir como é que faz o... Ai, 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 ai! Meu Deus do céu! Vem! Vem! Ah, mano, esses bichos estão de sacanagem. Vem! 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 Cara, quanto bicho, cara. Vem! Quanto bicho pulando na sua cara. Cara. Heh. Muito bicho pulando na nossa cara, cara. Recarregar. Pegar munição. Caramba, cara. Por aqui não é, né? Vambora. Mais um audiolog? O sistema de abençoamento, construído no abençoamento em torno de testes de marcadores, deveria bloquear o sinal completamente. Mas eu sinto que o sinal de dimensão ainda está passando. Não uma única coisa registra em nenhum sensor fora das paredes de abençoamento. Você sabe, coloque o mesmo sensor dentro do abençoamento com o marcador e vai fora das cartas. Então, ou seja, perdemos algo completamente ou... Eu não sei o que. Você sabe, se nós temos... Não, cara. Por favor, nos ajuda. Ah, estou sem punição de nenhuma arma. Vambora. Basicamente, o sinal... Nossa Senhora. O que é isso? Dê a misericórdia de mim. Opa! Uma porta. Ae, dinheiro. Munição. Bastante coisa boa, mano. Sai! Morre! Faltou um ainda. Caramba, mano. Caramba, esse bicho é muito foda. Eu acho que ele morreu no primeiro tiro, mas eu precisei... Eu precisei continuar atirando para ver se ele caía. Ah, vamos lá. Vamos pegar a capacidade que as armas recarregam de munição quando a gente pega a capacidade. Capacidade. Pronto. Vamos pegar... Explosive Effect com a nossa lança. Depois a gente pega. Capacidade é mais importante. Todas são na capacidade máxima agora. Oito. Doze. Dez. Seis. Beleza. Vambora. Pra cá não abre, né? Só pra cá. Vamos ver. Tchau. Tchau, tchau. Mano. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu quero gastar um tiro só Não quero dar dois tiros Eu acho que se eu não quiser gastar dois tiros Eu vou ter que usar Force Gun Não tenho escolha Joga a bateria lá Que é onde eu vou usar Nossa, tá cheio Bem desgraçado Vou ter que arrancar a perna dele fora Pronto Ó, tem outro ali Quase que eu Bem vomitador Vomitador Toma vômito Ah, joguei de volta o vômito nele Vambora Acho que acabou, né Essa dificuldade Que eu tô jogando Só é punitiva Se você fizer cagada Tipo assim Não usar a arma certa pra matar o bicho certo Por exemplo A Force Gun É a melhor arma pra matar qualquer bicho Que o desmembramento Não é o suficiente Por exemplo Os alienígenas que a gente enfrenta Os nepromorfos comuns E esses que vomitam Se você arrancar a perna Ou a cabeça Você enfraquece ele Mas por exemplo Os corredores E os que dão cabeçada Se a gente Se a gente Mete um tiro de Force Gun Neles Eles explodem E morrem de uma vez Porém a gente nem precisa usar Force Gun A gente pode cortar as pernas dele Com a Line Gun Então Line Gun Pra cortar perna É... Line Gun Pra limpar Pra limpar Bicho em área Force Gun Pra matar inimigo Precisa ser morto na hora Se não dá trabalho É muito bom Nessa dificuldade aqui Zelot Acho que é a penúltima Ou Survivalist Acho que é Survivalist Que a gente tá jogando Só é difícil se fizer cagada Fez merda Morreu Usou a arma errada A gente já deve tá chegando No capítulo 14 já O que é isso? Eu posso sentir isso na minha cabeça Estamos a mais perto Isaac O Marker sabe que você está aqui Eu ainda não sei o que fazer Quando o tempo vem Você vai Eita porra Tô falando na cabeça do Isaac Ih mano Tá cheio daqueles bebê Olha lá o bebê aqui O que? Crap Parece que eu tenho que Dive esses lasers Para fazer meu caminho Caramba mano Como se não bastasse o laser Tem uns bebês ainda Para a gente lutar Ai consegui Bem desgraçado A Line Gun serve para isso também Para finalizar inimigo no chão As vezes eu esqueci De usar ela Quando vem os inimigos Se arrastando Munição Vamos correr Vamos correr Pronto Mano Mano Esses bebês que explodem São a coisa mais chata Que tem Ai caralho Simbora Simbora Vamos buscar Vamos buscar as coisas aqui No canto Ok Ok Ai caramba Caramba Me deu um susto Beleza Porta ali não abre, vambora Cuida aqui porra Barulhês O que aconteceu aqui, mano? O que aconteceu aqui? Tem nem como dar upgrade nos itens O jogo tá me dando a oportunidade de salvar toda hora Nossa Uh Basta 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 Tchau, tchau. Mano! Camba! Que loucura! Ah, eu não consegui trocar de arma, cara. Que coisa mais louca, cara. Não consegui lutar, não consegui trocar. Que tanto de dinheiro que ficou na porta aqui. Pronto. Caraca! Quantidade de inimigo. Vai vir mais inimigo aqui. Eu tô até vendo, mano. Ah! 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 Tchau, tchau. Caramba. Ali embaixo vai ser, parece que o... Aqui embaixo é o confronto final, galera. Vamos pegar a munição. Vamos ver se eu tenho recurso. Cura, cura. Nossa, acabou a munição de todas as armas. Vamos embora. Olha, um audio log. Nossa, mano. Lugar aberto, chefão. Ah, era óbvio. Não dá dano. Acho que é nas costas, não é? É, nas costas. Pronto. Amba, velho. Ainda bem que eu me lembrei. Vamos embora. Ainda bem que eu me lembrei. Vambora, mano Nossa O Marker deve estar aqui no meio Deve estar aqui dentro desse lugar aqui Pra estar atraindo tanta criatura Eles devem estar sendo atraídos pelo Marker Acho que esse é o final do capítulo 13 Acho que esse aqui já é o capítulo novo Vambora Nossa, texto Áudio Kiner Phelps, Research Log 43553 Estou convencido que somos puppets de algum influência alienígena Caramba, mano Caramba, mano Atrás disso tudo Eles chamam de The Dark One The Black One Bob escuro ou escuro Alguma coisa do tipo Dentro do Marker deve ter uma entidade Extremamente poderosa Bom, vamos lá Velocidade de disparo Vamos adicionar velocidade Pronto Agora nossa plasma cutter vai tirar super rápido Bom, galera, é o seguinte Isso aqui deve ser o final do capítulo 13 Vamos salvar Final do capítulo 13 Ou não Vamos ver Vamos ver Vai dar capítulo 14 no elevador Aí a gente encerra naquele ritual de sempre No final de capítulo Caramba, não acabou ainda Cadê? Oh, meu Deus Eu senti isso O que? O que eles estão fazendo? Eles estão vindo para o Marker Convergência está em mão Eu não me lembro de começar Mas eles me disseram que você era necessário Que a sua mente era a pura Eu já passei anos Tratou sua mente Isso não é o que deveria acontecer Bom, como deveria acontecer? Nós deveríamos acontecer Nós deveríamos ter control Clark, isso não é a culpa Nós estamos tão perto de entender Nós estamos tão perto de entender Isso é o corpo que você deixou aqui Isso é o que você deixou aqui A convergência Mas nós nunca esperávamos Esse mini corpo O que o diabo está fazendo? O que foi feito para fazer? Isaac, você tem que nos fazer todos Caramba, galera É aqui, mano Aqui é a convergência, galera Bom Está quase encerrando o capítulo Está quase no final Vamos lá Vamos lá entrar na máquina Ué, não é aqui? Não é aqui, não? Ué Não é para apertar aqui, não? Ah A máquina Just like Strauss said Eu lembro Caramba, mano Ah, eu me lembro dessa parte, galera Ah, mano Ah, mano Fica parado Fica parado Fica parado Fica parado Fica parado Fica parado Galera, isso foi necessário para o Isaac recuperar as memórias dele E se lembrar E se lembrar como que destrói Como que destrói o obelisco, né O marker Caramba Caramba Bom, esse é o capítulo 14, galera Eu vou encerrar por aqui A gente se vê no próximo vídeo Beleza? Falou Ai, peraí Vamos lá Mano, o jogo não me deixa encerrar Bom O jogo não me deixa encerrar Aê Galera Que capítulo, hein Bom, esse foi o capítulo 13 de Dead Space 2 Se puderem dar like e comentar no vídeo aí Eu agradeço Até o próximo Falou